Obrigada, alegria sempre, você voltou rindo do comercial, né Torino, que a gente tava tizona aí do combinando aí, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a roda, é melhor. Corpo de taxista é encontrado em rodovia na Serra. A polícia acredita que ele tenha sido vítima de latrocínio, já que o carro foi levado. Ele foi encontrado aqui na Aldifas Barcelos, morto com um tiro no tórax bem aqui neste local. Loira em moto assusta a população de bairro de Cariacica. A mulher passou pelas ruas em alta velocidade e atirando. Não se sabe até agora se o objetivo dela foi alcançado, se o alvo que ela e o motorista, o motociclista da moto estavam perseguindo, foi abatido. E hoje, terça-feira, tem dia D. Eu topei o desafio e enfrentei os grandalhões do futebol americano. Ronda Geral já está no ar. Ronda Geral. Oferecimento. Distreferro. Telha Galvalume, sob medida até 12 metros. 21, 27, 4 mil. Boa tarde! Vem comigo, boa tarde, Espírito Santo. Bem-vindo. Toma, né, Débora? Vocês viram que eu caí ali. Esse dia D tá sensacional. Daqui a pouco, vocês conferem o lado divertido, descontraído aqui do Ronda. Mas o início do programa é sempre do pancadão. Não tem jeito. E ela vem sempre com tudo, com muita informação, Suzy Faria, mostrando esse B.O. sinistro do taxista encontrado morto na serra. O corpo, ele estava abandonado às margens da rodovia Aldifas Barcelos, num seringal. E a polícia trabalha com a hipótese de assalto, já que o carro da vítima foi roubado. Vem comigo, no LED. O corpo do taxista foi encontrado na estrada Aldifas Barcelos por volta das 8 horas da noite. O taxista foi identificado como sendo Olendino Bassani da Costa, de 60 anos de idade. De acordo com os colegas dele, seu Olendino fez uma última viagem ontem, quando teria pego quatro mulheres que vieram de um ônibus do interior do estado, ali próximo de Serra Sede. Quando ele saiu do ponto, não mais voltou. Depois, horas depois, ele foi encontrado aqui na Aldifas Barcelos, morto, com um tiro no tórax bem aqui neste local. Ontem à noite estava no ponto da Serra Sede, onde a gente costuma dar apoio, geralmente os ônibus que vêm do interior. Enfim, o amigo falou que ele estava rodando lá, por volta de umas 6h30, 7h, e foi de momento que ele viu ele lá. E foi daquele ponto que ele pode ter pego uma última viagem antes de saber o que aconteceu? Eu queria que a última viagem, né? Não suspeita, porque foram quatro mulheres, né? No terceiro do ônibus, naturalmente, sempre atende o pessoal ali, não poderia dizer qualquer coisa a respeito dessa corrida, né? O corpo do seu Olendino foi encontrado a cerca de 6km deste ponto, onde ele pegou as quatro passageiras que vinham do interior. O SAMU ainda chegou a ir ao local, mas o taxista já estava sem vida. O filho dele, um policial militar, passou a noite e madrugada procurando pelo pai. Os colegas de trabalho, que conheciam o seu Olendino, lamentaram a perda. Reconheceram o colega por uma foto tirada no local. A gente fica triste, né? Porque um colega de trabalho, a gente vê numa situação assim, a gente fica consternado, né? Muito triste, porque quando comecei no táxi, eu trabalhei pra ele uns dias, não foi muito, mas ele é uma pessoa muito boa, honesta, trabalhadora. Todos ainda estão sem entender o que aconteceu. O caso foi atendido pela DHPP. Tá muito estranho, não é só triste, é perigoso, é revoltante. Eu imagino que os taxistas já trabalham inseguros. Você hoje não sabe o passageiro que você coloca pra dentro do seu veículo, né? Isso também tá acontecendo, não só com o taxista, é com o Uber, é com o ônibus. Os transportes estão assombrados por essa violência solta. Agora, o corpo foi desovado ali. E aliás, é um local conhecido de desova, esse seringal ali. Volta e meia aparecem corpos, só que a pessoa que matou não se deu nenhum trabalho de esconder, de fazer alguma coisa. Mas devem ter, do carro mesmo, colocado o corpo ali às margens da rodovia e seguido com o veículo que não foi encontrado até agora. Olha, quem tiver qualquer informação no rastro aí, desde o ponto em que o seu orlandino trabalhava ali, perto ali andando um ponta águia branca, pegando passos, quatro mulheres foram vistas. Será que alguém mais viu alguma coisa ter acontecido no meio desse caminho? Botão de pânico, pelo que eu tô sabendo, não tem informação nenhuma de que foi apertado. Tá aqui o local de onde ele saiu, até ali pro seringal, alguém deve ter visto alguma coisa, qualquer informação. Diz que denúncia 181. É triste isso, né? Agora, os bandidos, gente, não perdoam nem a casa de Deus, nem o momento de paz sagrado, né? Porque é uma igreja, mais uma, né, de tantos que a gente já mostra aqui. Essa igreja que a gente já mostra agora foi invadida por criminosos armados. Eles fizeram uma rastão durante a celebração de uma missa. É hora do Olho Vivo. Esse homem de camisa branca chega como quem não quer nada, mas logo tira uma arma da cintura e rende um fiel que estava na porta da igreja. Reparem que lá atrás os comparsas já se aproximam. A câmera de segurança dentro da igreja também grava a ação. Dezenas de fiéis participam da missa, mas isso não impede a ação criminosa. Enquanto o bandido mostra a arma para as vítimas, o outro recolhe os pertences roubados. Dinheiros, celulares e bolsas. Os membros da igreja ficam sem reação e os bandidos fazem cada vez mais vítimas. Eles fogem tranquilamente pelas ruas da cidade. Esse crime aconteceu em Sergipe e os bandidos ainda não foram localizados. Está amarrado, gente. O que é isso? Olha, é o dízimo do bandido recolhendo lá dos fiéis o trocadinho que ele precisa para sobreviver, para a vida louca deles. Que nem poder divino numa hora dessa, da missa sagrada, consegue impedir um demônio desse. Cara, coisa ruim dessa. Porque o cara ali, se a gente também for levar numa reflexão mais social, eu olhei percebendo, não é que foi em Sergipe, mas isso vale para a gente, porque igrejas daqui também estão sendo arrombadas. São jovens, são garotos que estão abandonados já de uma vida social, não tiveram uma educação, não tem perspectiva de futuro. Você pergunta para um garoto desse, o que você quer ser quando crescer? Você nem crescer, ele pensa em crescer. Ele vai ser um eterno moleque. Vida louca desse. Nem tem perspectiva de chance de vida. Vai morrer daqui a pouco com a bala na cabeça do rival. Mas é para a gente refletir mesmo. Agora voltamos com a Suzy, para mostrar outra matéria, a loura tiradora. Vocês estão sabendo dessa? Pois é, uma mulher acima de qualquer suspeita, mas que na verdade é uma bandida. Ela estava de moto e atirou várias vezes por uma rua no bairro Itapemirim. Um carro foi atingido pelos disparos. Roda para a gente. A informação é que houve uma perseguição aqui, na avenida principal do bairro Itapemirim, que fica em Cariacica, a avenida Amazonas. Um carro era perseguido por duas pessoas em uma moto. E veja só a curiosidade. Testemunhas que não quiseram se identificar, nem gravar entrevista, contaram que o carona da moto, que estava atirando, na verdade era uma mulher, loira. Não se sabe até agora se o objetivo dela foi alcançado, se o alvo que ela e o motorista, o motociclista da moto, estavam perseguindo, foi abatido. Mas o que se sabe aqui é que ficaram algumas marcas para trás. O carro de um cliente da pizzaria, que estava estacionado bem em frente ao local, foi atingido. O tiro atravessou o vidro, atingindo o banco do motorista. Por sorte, ninguém ficou ferido. Tudo foi tão rápido que quem ouviu o barulho nem acreditou que fosse tiro. O comércio estava bastante movimentado. Aí a gente sentou aqui fora e só viu algumas pessoas saindo assustadas. E eu falei, realmente, era tiro mesmo. A gente só fica, assim, alerta, né? Se a gente ouve um barulho, qualquer movimento. Nada de curiosidade. Nada de curiosidade. A gente fecha logo a porta e fica quieto no canto para evitar o transtorno. É um relato de todo mundo que hoje, você está me assistindo aí, pode nem a criança brincar mais com o Stalinga, daqui a pouco chega a festa de São João, essas coisas, né? No meio do ano, a gente já está em pânico. Por quê? Porque o tiro está comendo solto mesmo nas residências, nos bairros que às vezes estavam longe de qualquer suspeita, bairro residencial, comércios pequenos. Olha só um monte de trabalhador, de gente que mora ali, que pega o seu trabalho do dia a dia. Vai, Tapemirim, Cariacica, aí passam dois de moto, a loura da garupa. Então, acho que o louro chama atenção porque foi diferente. Alguém viu, ah, a mulher é louro, deve ter um louro, tipo, meu, é platinado, né? Então, faz o seguinte, é denunciar, porque os nossos olhos são a fiscalização, são a denúncia, são, né, vamos botar assim, a linha direta com o poder público para ele poder também agir. Porque já que não tem policial em cada esquina para poder fazer esse trabalho, né, a gente tem que fazer o nosso papel de caçar e a caça. Cadê a loura? Ela vai pintar o cabelo agora à tarde, hein? Mas bom que já alguém descobre e já denuncia também, porque aí ela vai querer te chavar a pista para identificá-la. Bom, vamos mudar de assunto agora para tudo, para tudo, para tudo, porque eu tenho essa dica maravilhosa para você aí de casa. Você que está construindo ou está pensando em construir ainda? O que você faz? Passa lá na Distriferro. Gente, olha, a Distriferro, ela produz perfil enrijecido, telha galvalume e calha com até 12 metros de comprimento. É granona. Isso mesmo. E se você está construindo e precisa até de perfil enrijecido, telha, calha, lembre-se, só a Distriferro, ela tem qualquer um desses materiais com até 12 metros de comprimento para você atender a sua demanda mesmo, de acordo com a sua necessidade. Tudo isso, seis vezes, sem juros no cartão, facilitando aí no momento para você não deixar a sobra parada, não. Então, anota o telefone aí da Distriferro. Ligue agora. É o 21274000. Tem uma equipe toda lá já no call center esperando você ligar no 21274000. A Distriferro aí que só tem coisa boa que eu já tive lá e material de qualidade. Agora vamos para um assunto nacional, mas que nós temos a ver com isso, porque isso está acontecendo nas esquinas, nas escolas, nas... Enfim, em qualquer lugar que é a homofobia. Infelizmente, mais um caso desses de uma repercussão. Um casal gay, ele foi espancado pelos vizinhos. Os dois que vivem juntos há 20 anos já vinham sendo ameaçados, isso já vem acontecendo. Só que esse caso agora, de fato, o BO, afinal, foi lá no Rio de Janeiro. Vamos ver. No LED. Flávio, de 60 anos, ficou todo machucado. O engenheiro recebeu golpes na cabeça e pancadas pelo corpo. Me jogaram no chão e deram um soco nas costas, na frente. Depois me pegaram, me estrangularam também para eu fugir, dizendo que eu ia fugir dali. E me deram um soco aqui perto do abdômen, que me deixou todo roxo. Ele e o companheiro Eduardo, de 62 anos, foram agredidos e expulsos da própria casa pelos vizinhos. Nós estamos sendo ameaçados, continuamos sendo ameaçados. Eu estou com a roupa do corpo na rua, na casa dele, ele com problemas de saúde e nós não temos como reagir. A agressão aconteceu nessa vila, na Tijuca. Desde que eles se mudaram para cá, há dois anos, passaram a ser hostilizados pelos moradores. Na última sexta-feira, acontecia uma festa que, quando o casal decidiu sair por causa do barulho, foi agarrado pelos vizinhos e começou a sessão de espancamento. Logo na saída, já havia aquele grupo de 20 homens atacando. Então, já era uma coisa premeditada. E eles tinham já, meio dia, eles já começaram a gritar do lado de fora. Nós estamos com pau, hoje aqui vai ser diferente, hoje aqui nós vamos pegar um. O síndico e o morador lá, que me seguraram mais para eu levar a porrada, e começaram os outros a atacar, que eram de fora da festa, gente que não era nem do prédio. O casal, que está junto há 20 anos, acredita que foi vítima de intolerância religiosa e crime de homofobia. A polícia chegou, as mulheres gritaram, Jesus te ama, Jesus vai te salvar. Então, para mim, é um ataque homofóbico de fundo religioso, homofobia de fundo religioso. Olha, é um contrassenso alguém em nome de qualquer religião, colocar ainda Deus no meio, para condenar uma pessoa que, segundo as próprias leis divinas, todos nós somos irmãos perante a Deus. Cadê o respeito? E é inconcebível, nos tempos de hoje em que a gente vive, uma liberdade, ninguém tem que se sentir afrontado com nada. Cada um tem a sua livre expressão, sua escolha de gênero, de gostar de alguém, e não tem que ser julgado na sociedade por isso. Porque quem se sente até muito incomodado, sinceramente, eu acho que precisa de uma terapia, está precisando de rever os seus conceitos, e se isso te incomoda tanto, será que você não tem algum problema pessoal interno para resolver? Porque, sinceramente, nós somos livres de religião, de gênero, de escolha, tem leis agora para isso. Saiu uma pesquisa no passado, inclusive foi divulgada internacionalmente no New York Times, jornal conhecido nos Estados Unidos, que diz que o Brasil é o país onde mais se matam homossexuais do mundo. E é inconcebível, chegou um número de, em quatro anos e meio, quase cinco anos, serem 1.600 homossexuais mortos, fora outros tipos de violência que a gente vê, como esse caso de homofobia. Eu acho que, acima de tudo, existe o respeito, e a gente tem que sobrepor, é isso. Se você não está satisfeito, fica na sua. Ninguém ali, ah, o hétero também vai afrontar, porque está lá se atracando. Acho que não existe isso, é respeito independente de gênero. Eu acho que vale essa reflexão também para o dia. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou para um intervalo rapidinho, no próximo bloco tem o nosso dia D. Eu prometi? Cumpri, gente, futebol americano. Olha, galera desse tamanho, me desafiando lá para correr com a bola, para fazer o gol americano. Vou explicar para vocês. Até logo. Estamos de volta. E agora sim, o convite para o nosso queridinho dia D. Eu vou jogar futebol americano. Vocês vão jogar comigo, a regra é meio complicada. Mas aceitei o desafio, enfrentei os grandalhões, prometi na semana passada, que a gente mostrou o David nadador. E agora, vocês vão ver no LED a repercussão desse jogo doido. Vamos ver, simbora. Caramba, a gente já cheguei atrasado. Olha só, o pessoal já está todo correndo. Oi, David. Pensei que você não vinha hoje para o nosso desafio. Ué, promessa é dívida. Eu não falei e agora estou aqui. Vamos para a hora da verdade agora, né? Vamos treinar com a gente? Vamos treinar? Futebol americano? Roda a vinheta. Oi, Douglas. Toma. Toma. Ô, Douglas. Peraí. É tomo mesmo? Sim. Gente, é por isso que esse time se chama Black Knights. Eles são guerreiros. Cavaleiros negros, cavaleiros negros. É a terceira linha de defesa do exército chinês. Então são os atletas mais bem treinados. É tipo um atleta como se fosse um Black Knights e dez guerreiros. Simples, de fronte. Débora, começa com D. Hoje é o dia D do futebol. Silêncio. Formação. Bom dia. Você é a nossa nova contratada? Sou. É? Nem por onde começava, na verdade. Acho que eu nem consigo segurar a bola. Já está protegido, já está equipado. Só falta o capacete agora. Já alongou, já aqueceu? Não. Não? Vamos fazer então. Vamos aquecer rapidinho. Gente, eu estou cansada com a corrida. Está muito quente. Olha o tamanho desses meninos. Vou ficar até quieto aqui. Olha só. Grande, grande, grande. Olha só. Um, dois, três. Um, dois, três. Seguinte, antes de qualquer jogo, vamos às regras. Eu, por exemplo, Bill. Não sei nem quantos jogadores são futebol americano. São 11 contra 11. 11 defensores. E 11 atacantes. O ataque, como eu falei, precisa carregar a bola até o zone do adversário, marcando seis pontos. Levando para o lado da criançada que também assiste ronda. É como se fosse aquele joguinho do pique bandeira, só que, claro, clamorizado. Com mais intensidade, mais competitividade. Tem confronto. Tem confronto. Tem confronto. Tem confronto. Ai! Tem regras também, tem falta. Não pode ir no companheiro do rosto. Não pode pegar o colarinho também, é falta. É sempre frente a frente. Nunca lado cego do companheiro também, porque é falta. Não pode. Sempre de frente, né? Beleza. Pronto para o começo, então. Vamos embora. Você que tem que estar pronta, né? Você é minha capitão. Você é minha running back. Você vai correr com a bola. Let's go! Olha, o que eu fico reparando nos detalhes aqui, meu adversário Leonardo. Cadê o protetor bucal? Aqui. Gente, o negócio é sinistro. Se não tiver isso, já arrumou uma pancada assim feia? É, graças a Deus. Com isso não dá pra falar. Graças a Deus, nosso esporte é bem equipado. Então, capacete correto para a função correta. Nunca me machuquei, nunca tive problema nenhum. Olha, pessoal, como é grande. Quanto você tem de altura? 1.087. E de peso? 103 quilos. Imagina essa proberância toda para cima de mim. Eu não estou sendo safada. Olha, coitada. Não, mas você está protegido, está com o shoulder, está com o helmet. Não machuca, não. Só prepara o piso que a gente aguenta. Agora é a hora da verdade. Vamos brincar um pouquinho. Você vai ser a running back, que é a pessoa que corre com a bola. Vou ter que correr até o outro lado, tipo, chegar o mais rápido possível, desvencilhando dos adversários. o quanto mais longe você conseguir. E como se chama esse desafio final aí que todo mundo quer conseguir? Tate down. Vamos lá, amarelo! Todo mundo! Bora, bora! 1.0 right, 0.0 right. 7.4, 0.0 bingo. Spidey 2, I, bananas e over. Ready? Ready? Hold up, shit. We're to the left already. I'm at! O que é isso? Valeu galera, foi lindo, obrigada, não sei se vocês deixaram passar, mas vocês mostraram força ali pra derrubar a galera Black mesmo, mas a gente é Black Knight, quero pedir um hi-fi pra vocês, vamos fazer? Vamos lá todo mundo, um, dois, três, Black Knight! Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, it's true, baby, let the light shine through, if you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Bill, entre muitas ensaiadas também porque eu tive que aprender. O que você achou aí? De 1 a 10, nota 10 pela disposição, nota 10 pelo touchdown, é isso aí, o futebol é isso, disposição, lugar, e você mostrou isso no treino, mostrou isso no jogo, você tá de parabéns. Você viu que desafio é esse, a gente pega, assume e supera. Exatamente, foi muito bom o sotô te dar hoje, mas da próxima não vai passar não, da próxima vai ser sério. Valeu meninos, ó, passei de vocês todos, valeu! É isso aí galera, joga a união, então vamos fortalecer! Um, dois, três! Me amarrei no touchdown, é o gol pro futebol americano, mas gente, vou ser sincera, vamos falar que essa pessoinha de 1,62m, todo mundo acha que eu sou mega alta quando me encontra pessoalmente, me vê que eu sou baixinha. Eu passei no meio do monte de Brutalonte ali, todos os grandões, mas é óbvio que eles facilitaram pra mim, né, pra gente mostrar o touchdown. Apesar de que chegou um momento que eu acreditei que realmente eu tinha me desvencilhado deles até por ser pequenininha de ter corrido, mas super curti, parece assim, ai, é um esporte, é violência, um caindo por cima do outro, não gente, é um esporte, eles se protegem pra isso. Gol UFC tá bombando aí, não é luta, não é porradeiro? Então, é um esporte super mega assistido, né, em vários eventos nos Estados Unidos e que o Brasil não tem muito essa tradição, porque a gente já tem o nosso futebol normalzinho mesmo lá, todo mundo já tá acostumado, mas ó, galera do Black Knights toda, muito obrigada. Quem quiser, quem curtiu, segue eles no Facebook. É só digitar lá, Espírito Santo Black Knights, assim com K, Knights mesmo, né, tá em inglês lá. E no Instagram também só a mesma coisa. Se você faz academia, musculação, quer praticar futebol americano, manda aí uma mensagem pra eles que eles te respondem, vai lá, incorpora pro timão. Então, muito bacana mesmo, eu quero agradecer a cada um deles, a Emerson também, que a gente falou agora no WhatsApp, o David, né, que me desafiou na piscina, eu corri e fui pro futebol americano, super curti. E tem muita moleque que joga também, só que eu prefiro, vou ficar igual as crianças, jogar um pique bandeira mesmo. Olha, gente, foi show de bola, agora vamos pra mais um intervalo, daqui a pouco eu volto com o Facebook e mais participações aí. Até já. Viu, Ronda Geral, tá de volta rapidinho, agora a gente mostra no vídeo que tá bombando na rede. É de um americano que resolveu sentir na pele a dor de um parto. Ele usou um simulador e olha só no que deu, é incrível. Solta aí. O universitário está sentado numa cadeira e no corpo dele estão os eletrodos que simulam a contração. No primeiro estímulo, ele já começa a sentir dor. São 20 segundos de contrações e a dor parece aumentar cada vez mais. Os colegas dão risadas. Já o estudante mal consegue falar. Em determinado momento, ele pede pra parar. O vídeo da brincadeira foi postado na internet e, claro, tá bombando. Em entrevista a um jornal britânico, o universitário disse que nunca havia sentido tanta dor na vida. Entendido. Gostei desse simulador, hein? Apesar de eu nunca ter sentido o filho, então eu não sei o que é a dor de um parto. Mas todo mês nós mulheres sabemos o que é uma dorzinha de cólica, que já é irritante, imagina o parto. Eu acho que na hora ali que a mulher tá grávida, tinha que gerar essa cumplicidade do homem sentir a dor também. Pra relativizar, né? Ficar às vezes mais cúmplice daqueles nove meses que não devem ser fáceis de carregar. E não só o durante a gestação. Eu acho que tem que ser em todos os momentos da fase da educação do filho. Homens, viu o que mulher sofre, né? Não gostei da ideia da pesquisa. Bom, ficou engraçado pra ver a cara de sofrimento do rapaz. Mas agora a gente vem pro Facebook, né? Dá tempo rapidinho? Põe aí no ledfacebook.com.br, onde geral. Agora o Oséia Souza tirou uma foto minha de ontem. Boa tarde, Débora. Obrigada pelo carinho. Abraço pra todos da equipe. Pois é, gente. Olha, engraçado que na foto a gente fica mais gordinha mesmo do que pessoalmente, né? Todo mundo fala isso. Mas, gente, não é assim. Pô, super curtinho. Ficou legal. Ficou com a cara de assustada. Essa cara de brava que falam que eu tenho no Ronda, né? Ó, Rayane Cardoso das Neves. Melhor jornal do Espírito Santo. Tamo junto. Todos os dias. Beijos, Débora. Valeu, Rayane. Obrigada. Amei aí. Colocaram. Brigadão. Galera da produção lá dentro. Ariane. Ariane. Isso mesmo. Silva. Oi, manda um beijo aí. Vai. E linda. Cadê a Ariane? Mandando um filho. Deve ser a filha, irmã. Não sei, mas tá linda. Ou é ela mesmo. Um beijo. Hoje em dia a criançada toda tá no Face. Eu não consegui ver a fotinha direito pequenininha. Não enxerguei direito. Bom, Ana Carolina Soares. Boa tarde, Débora. Manda um beijo aí pro meu filho Adrian Lucas. Gente, que lindo esse estilo do Adrian. Estilo retrô, né? Vintage. Super curti. Deve ter sido por algum catálogo olhando assim. Que fofura. Ai, gente. Ó, rapidão. Quero mandar um beijo pro pequeno Luan, de 5 aninhos. E a irmãzinha Wellen, de 7 anos. Vocês estão me assistindo, né? São as duas fofuras de criança que eu encontrei ontem. Quando eu fui correr lá na Orla de Camburi, pulei corda. Aí ensinei corda pra eles. Mamãe Lucilene também, parabéns aí. Vendedora de água de coco. Tava num feriado com as crianças. E o Ellen me reconheceu pela voz. Às vezes a pessoa não me reconhece pela cara, porque eu sou diferente lá fora. As pessoas falam, nossa, você é baixinha. Você é mais magra. E na televisão aumenta tudo, né? Obrigada pelo carinho. Amanhã a gente tá de volta. Ui! Ui!